Essa personagem foi feita no meu último vídeo e eu terminei dizendo que feedback é muito importante e mostrei algumas versões diferentes dela. Nos comentários eu recebi ideias ótimas de como melhorar o design, então agora eu vou colocar em prática essas sugestões e vamos ver se elas vão realmente melhorar ou piorar a aparência dessa personagem. Primeiro, teve tipo uma votação sobre qual versão ficou melhor. B venceu, o que não é uma surpresa, mas não foi de lavada, esse aqui foi o resultado. Não é perfeito porque foi contado por comentários, mas dá pra ter uma ideia da preferência. Mas então, eu vou implementar algumas ideias que eu gostei e começando pela versão C, um comentário disse que preferiria sem tanta troca de cor. E eu concordo, barriga branca, quadril azul, coxa preta, perna branca, é um pouco demais. Então eu fiz a coxa continuar a cor do quadril. Por enquanto é só um rascunho e eu retoco depois. Achei que o ponto negativo dessa mudança foi a perda de formato. Com a mesma cor em duas partes, a separação some. Próximo ajuste. Vários notaram que esse material branco parece um metal rígido, que não dobraria nessa parte da barriga. Eu tinha deixado assim porque jogos não ligam muito pra isso. A maioria das armaduras em jogos dobram de forma impossível, mas tem uma grande diferença entre maquiar isso e não maquiar. Às vezes fazer a ilusão de que tá tudo certo é o suficiente. Então fui fazer isso agora. E desenhar essas linhas também adicionou detalhe. Dois comentários notaram que essa placa que eu fiz no ombro tá do lado errado. Na pose segurando a espada, era pro ombro que tá com a placa ficar na frente, tipo pra proteger. Mas é só trocar o lado e eu sei uma forma bem fácil de fazer isso. Separei uma seção grande e simétrica em volta de cada ombro, espelhei, e pra colocar na posição nova, eu ativei essa opção de ícone de imã, pra encaixar automaticamente quando chega perto dos polígonos abertos onde eu cortei. Uma vez aqui eu precisei balançar um pouco a parte selecionada pro imã funcionar. E também daria pra colar os dois ombros juntos primeiro e depois colocar no corpo. Resolvido. Aproveitei pra deixar a placa um pouco maior, remapiei, fazendo pegar um espaço maior na textura, e pintei os cantos novos. Próxima sugestão. Alguns acharam que a espada não ficou legal. A personagem passa a impressão de ágil e combinaria mais com uma espada mais leve, mesmo se fosse grande, tipo uma katana. E eu meio que concordo, eu tinha feito a espada de última hora, não dei muita atenção pra ela, eu só tinha em mente que eu queria um contraste de uma personagem delicada com uma espada bruta, mas eu exagerei e a espada de antes ficou muito básica. Também teve gente que mencionou arma de fogo, mas isso e outras sugestões ficam pra outra personagem. Aqui eu não quis necessariamente fazer uma katana, mas eu rascunhei essas duas espadas e fui modelar a que eu mais gostei, mas acabei achando ela horrível em 3D. Eu tipo não tinha pensado em como ficaria a espessura. Ainda dava pra fazer funcionar, mas o começo da modelagem ficou tão ruim que estragou a minha impressão dessa espada e eu fui modelar a outra. No desenho dá pra ver alguns detalhes extras, e as espadas não são simétricas. Esses são só testes e rascunhos mesmo, pra caso eu troque de ideia. É a mesma lógica que me levou a desenhar duas espadas. O resultado ficou assim, eu pulei a parte da pintura aqui, porque é só uma espada, mas eu pretendo fazer vídeos focados em pintura depois. Próxima sugestão, seria legal um acessório no cabelo. A personagem tem um monte de armadura no corpo todo, mas nada do pescoço pra cima. No meu vídeo anterior eu disse que isso é normal, tipo priorizar mostrar o rosto e não um capacete, mas um acessório pro cabelo não entra nessa, porque não cobre o rosto, então eu modelei pra ver como fica. Copiei uma parte do cabelo pra criar isso, e amassei um pouco essa parte de cima pra abrir um espaço pro acessório entrar. Reutilizei uma parte qualquer da textura por enquanto, só pra não ficar da mesma cor do cabelo, testei algumas posições diferentes e fiz retoques na modelagem. O acessório ficou assim. Depois de tudo que foi feito nessa versão C da personagem, essa é a comparação entre a aparência antiga e a nova aparência. Eu acho que eu não vou fazer nada na versão A, ela é a minha preferida no momento, então só teve o acessório novo, a troca do ombro e a espada. Agora, pra versão B, mesmo ela ganhando a votação, eu recebi umas ideias boas. Primeiro, que tal ela com a barriga de metal? Pra isso, foi só trazer as alterações da C que eu acabei de fazer pra essa. Um retoque rápido que eu fiz nessa versão, sem depender de sugestão, foi abaixar essa divisória. A razão foi pra deixar os dois materiais da parte de dentro da coxa com a mesma proporção. Eu preciso retocar, mas fica pra depois. O que eu achei da troca do material da barriga é que tem cor branca demais, agora tanto na versão C quanto na B, e pele perto de armadura é um pouco estranho. Por outro lado, antes, nessa versão, a coxa chamava muita atenção, agora não tanto, porque troca de uma cor clara pra outra. Mais uma alteração que eu fiz foi arredondar essa parte da coxa, porque com uma cor clara aqui, dá pra ver mais fácil que a modelagem é bem simples e quadriculada. Uma sugestão que duas pessoas disseram foi que gostariam de ver uma saia nessa versão da personagem. E o engraçado é que eu falaria que uma saia não faz sentido, mas olhando pra falta de proteção na cintura, eu achei que uma peça de metal que lembra uma saia seria bonitinho e funcional. Então eu fiz isso, e é mais um acessório que não teve planejamento. Eu não desenhei nada, e me compliquei na hora de modelar por culpa disso. No geral, eu fiquei muito feliz com essa personagem, mas ao mesmo tempo, como sempre acontece, dá muita vontade de fazer uma personagem nova, tipo do zero, e melhor. Eu tava lendo umas conversas online sobre concept art, pro vídeo que eu fiz sobre Concorde, e teve alguém que disse que sente que algo foi perdido entre o concept art e o modelo do jogo. E uma resposta ótima foi alguém falando só sim, bem-vindo a concept art. Porque, é, durante a troca do meio de representação da arte, eu sinto que é natural a informação ser perdida, a aparência ser alterada. E eu acho isso não só de concept art pra modelo 3D, mas também da forma que você imaginou uma personagem na cabeça, pra forma que você conseguiu desenhar. Não dá pra competir com imaginação. É como se fosse um personagem diferente em cada meio em que ele é representado. De volta pra saia, ela ficou assim, eu pintei umas sombras leves na pele, e depois disso eu retoquei a coxa. Pra tirar a faixa escura que eu tinha deixado antes. Eu gosto de fazer esses degradês suaves, tipo pra pele, mas o que eu não gosto é que é muito difícil não deixar com manchas e marcas. Isso acontece por eu estar usando um mouse, que não tem controle de pressão. Essa que é a grande vantagem de uma mesa digitalizadora na minha opinião. Não é a facilidade pra guiar o cursor, mas sim, por exemplo, poder começar com uma pincelada forte e depois ir enfraquecendo. Eu deixo a opacidade bem baixa pra tentar fazer algo parecido com o mouse, mas não é a mesma coisa. Alterações feitas, essa é a versão B antes e depois. Tiveram comentários sobre troca de cores. Eu não queria mexer nelas porque mudaria demais a identidade da personagem. Mas como toda a ideia aqui foi fazer as sugestões, eu voltei atrás na decisão e testei duas paletas novas. Que versão de cada versão ficou melhor na sua opinião? É um vídeo simples dessa vez, eu tô preparando uma introdução ao Blender, se tiver interesse nisso é só acompanhar o canal. Se gostou desse vídeo, deixa um like, considera se inscrever e obrigado pela atenção.